Fala nação, aqui é o Rafael Marques, acabei de chegar no Botafogo, muito feliz, motivado para a gente poder, logo no Paulista, fazer um excelente campeonato e o mais importante, focar na nossa volta para a Série B, que é no Brasileiro, tá bom? Espero com o apoio de vocês, até mais! Legenda Adriana Zanotto